Vamos cantar um hino, vamos lá? Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Manda beijo. Beijo. Diga boa noite. Boa noite. E a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.